MÚSICA 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 2 MÚSICA 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 Nunca abraço da vida em querido A te encontrar e nunca sei o que 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 Eu não quero outra vida pescando no rio Lá tem peixe bom, tem siripa tola que dá por pé Quando no terreno é noite de luar Que me tenha saudade e atormentar Eu me fico dela tocando viola de papo pro ar Não quero outra vida pescando no rio Lá tem peixe bom, tem siripa tola que dá por pé Quando no terreno é noite de luar A quem a saudade me atormentar Eu me fico dela tocando viola de papo pro ar Eu quero uma声 o que eu estou com apó A tempestria de Senhor Eu me fico dela tocando viola de papo pro ar Eu me fico dela, eu me fico dela Obrigado.